Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha, no mercado financeiro, o Ibovespa está operando em alta nessa manhã. O principal índice brasileiro sobe quase 0,5% e ensaia o patamar dos 131 mil pontos. O que sustenta essa alta é a disparada nos preços do petróleo, que avançam mais de 2%. Já o dólar opera em leve queda, negociado a R$ 4,93. O que está no radar dos investidores são os novos dados de inflação dos Estados Unidos, que devem ser divulgados na sexta-feira. No entanto, a expectativa já é grande, uma vez que eles podem reforçar ainda mais sobre quando será o ciclo de queda dos juros no país. Enquanto isso, aqui no Brasil, a agenda do Legislativo segue forte e com pautas importantes para a arrecadação do governo. Nessa semana, o Congresso deve ainda aprovar a MP das subvenções, a LDO e o PL das apostas esportivas. E a Americanas afirmou que o Banco Safra aderiu à recuperação judicial da varejista. O BTG Pactual e o Oliveira Trust também já concordaram com o plano. Com isso, a Americanas afirmou ter apoio suficiente para aprovar a recuperação judicial em assembleia prevista para amanhã. A gente lembra que o Safra ainda, nesse ano, entrou com uma ação na Justiça para tentar frear o plano de recuperação judicial da Americanas, mas teve o pedido negado. Após esse voto por parte do Safra, as ações da empresa sobem e está fora do Ibovespa, subindo 1%. E todo esse contexto fez com que a Americanas visse o seu número de clientes despencar em mais de R$ 7,5 milhões desde dezembro de 2022 até novembro desse ano. Lembrando que a empresa está em recuperação judicial desde o início de 2023. E o Conselho de Administração da Sabesp aprovou o Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2024 a 2028, no montante de R$ 47,4 bilhões, passando a incorporar os investimentos do projeto Integra-Tietê. Para a expansão de sistemas, o investimento planejado é de R$ 33,911 bilhões. Já para a melhoria de sistemas de eficiência e renovação de ativos, o valor é de R$ 11,267 milhões. Outros investimentos somam R$ 2,180 bilhões. E as ações da IPF, a estatal de petróleo lá da Argentina, subiram 76% lá em Nova Iorque desde a eleição de Javier Milley. O novo presidente afirmou durante a sua campanha que pretende restaurar a saúde financeira da empresa para vendê-la ao setor privado. No dia seguinte ao pleito, as ações da companhia subiram 41%. Isso animou os mercados e os investidores. A Petrolífera não foi a única empresa que teve papéis beneficiados com a eleição de Milley. O Banco Macro viu as suas ações dispararem 53%, enquanto os ativos da Pump Energia cresceram 46%. Eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. Você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde. Boa tarde.